Boas Moutinho a Balé! Mais uma semana mais notícias com o vosso host The Mine aqui sem o Canon Eyes por perto para fazer mais uma intro ridícula, 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 uma intro ridícula, mas só temos esse assunto triste e só temos diretamente para as notícias. A Nintendo esteve ocupado esta semana com o seu mini direct. Há para apresentar jogos em todas as direções. Jogos como Rimaça do Panzer Dagoons, Jedi, Star Wars Jedi Knight Jedi Academy, Burnout Paradise, Shadow Blade Chronicles Definite Edition, Borderlands X-Combas e Bioshock, estes jogos da 2K serem lançados nos próximos meses. Também foram lançados Centro 4 Reelect and Minecraft Engines. And there's more! Apresentaram-me o primeiro evento sezonal para Animal Crossing, um update para Wingfield Adventure, um modo de jogo que eu pessoalmente desprezaria a jogar. E, por amor de Deus, querem saber mais? Vejam o vídeo porque eu tenho de começar seriamente a pegar no Shadow Blade, porque eu comecei e nunca acabei. Isto é uma tristeza. Espera aí, eu falei do Star Wars Jedi Night Jedi Academy? Falei sim senhor, e parece que este jogo que originalmente foi lançado em 2003, e que atualmente foi remasterizado para a Space Station 4 e para a Switch, já está no meio de um drama. Já não basta as mecânicas úteis e únicas e nunca replicadas em Slight Sable Dueling. Mas parece que a comunidade PC ficou tão entusiasmada de ter sangue novo no multiplayer que não aguentaram e começaram a aceder aos servidores das consolas ao aceder diretamente aos IPs dos servidores. Crossplay acidental. O resultado foi a destruição completa dos jogadores de console, que apesar de uma porcentagem dos PC Gamers simplesmente querem jogar com os novos jogadores, a outra porcentagem não se importou e literalmente destruiu-vos, utilizando todas as ferramentas que têm ao seu dispor, que basicamente é o rato e o teclado. Ao ponto em que as pessoas estavam a pedir, a implorar que os IPs dos servidores das consolas não sejam acessíveis pelos jogadores de PC. God damn it, um jogo tão antigo e mesmo assim dá drama. Se a memória não me falhar, esta notícia é de facto uma notícia inédita. Segundo a AMD, parece que um hacker a obter ficheiros sensíveis das gráficas correntes e futuras desta empresa que incluem a gráfica da Xbox série X. Essa mesma pessoa está a vender os documentos e para provar que os tinha, este hacker fez upload uma pequena porção de ficheiros num site chamado GitHub que rapidamente foram metidos abaixo devido a vários take-down notices. Caso não consiga vender estes ficheiros a ninguém, o Sr. Hacker alegou que vai libertá-los de graça para a comunidade. Segundo a Torrent Freak, estes ficheiros incluem informações das gráficas da AMD, Navi, Dejuns e Arden. Basicamente são as gráficas mais no futuro e algumas recentes. Enquanto a Microsoft não comentou nada sobre o assunto, a AMD já veio dizer que apesar de ter sido mostrado uma fração dos documentos, a informação roubada não faz parte da cultura de competitividade e insegurança no que todo o mercado das gráficas. Mas o mais incrível é que os ficheiros se encontravam num computador, dentro da AMD, sem ser encriptados. Trade Secrets. A Square Enix anunciou o remaster do jogo de 2010 Nair através de um trailer. Esse mesmo trailer mostra cuja foto servida pela Toylogic em vez da Platinum Games, que em 2017 fez Nair Automata. Este remaster está planeado assim na Playstation 4, Xbox One e PC através da Steam, contudo não tem data marcada. Mas no lado do mobile, a Square Enix usou um trailer de Nair Reincarnation para iOS e Android com pouca informação além de uma artwork e texto. Contudo também houve um anúncio em que o Nair Automata está a caminho do Game Pass da Xbox para que os seus fãs, que sejam subscritores, possam alegrar-se com a sua presença na sua biblioteca. Agora, a notícia mais ridícula desta semana vai para a Microsoft, claro. Com a conversa com a Digital Foundry, Jason Ronan alegou que o comando da Xbox Series X usa pilhas, porque os jogadores assim o preferem. Disse também que a percentagem entre pilhas e bateria é 50 e 50, e por isso disseram que decidiram que vamos para pilhas e quem quiser pode comprar a bateria à parte. Contudo, eu vou ajudar um tempinho para deixar o ridículo que cai em vocês. Não caiu ainda? O ridículo não caiu? Então, deixem-me ajudar-vos. Nós estamos em 2020 e a Xbox Series X vai usar pilhas no comando. Isto em 2010 já era ridículo. Já era ridículo. Em 2020 é inadmissível. Mas ainda bem que, desde que se tenha 50% de feedback a dizer que querem pilhas, é melhor recusar entrar no Seigo 21 e continuar com... Eu nem sei o que dizer. Opa, metam bateria nesta porcaria. Sim, se vai achar. Puro amor de Deus. Bem, pessoal. Eu estou nesta semana. Tudo adabroado. Peço imensa desculpa. Eu não tenho aqui nada. O Sr. Canoés não me deu nada. Por isso foi tudo feito em cima de joelho. Tirando-me três notícias magníficas, Sr. Canoés, eu espero que você se sinta melhor. Não! Ele não tem o malware humano. Não tem. Não tem. Graças a Deus. Simplesmente tem outro problema que não pode vir estar comigo. Por isso eu espero que ele se sinta melhor. E eu vejo-vos para a próxima semana com ele ao meu lado. Virtualmente porque ninguém pode sair de casa. Provavelmente a fazer alguma coisa ridícula que eu vou me arrepender um minuto a seguir. Tchau.